Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade hoje ao debate das fonteworks. Se você caiu de paraquedas aqui e não viu as aulas anteriores, repare que tem um link aqui em cima que te direciona para essas aulas. Vai lá e assista para que você não possa perder o conteúdo. Na aula de hoje vamos discutir como é possível reunir duas fonteworks. Eu realizo uma fontework A e uma fontework diferente B e de alguma forma eu reúno elas para criar uma arte única. Beleza? Vamos ver como isso funciona. Estamos aqui com o documento aberto aqui no LibreOffice. Trata-se de um certificado. Inclusive esse certificado eu utilizei na aula sobre mala direta. Repare que aqui em cima eu tenho uma logomarca. Essa logomarca eu criei utilizando fonteworks. E a primeira etapa dessa aula eu vou mostrar como fazer essa logomarca de forma bem simples. Que é uma outra forma de explorar as fonteworks. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir fontework. Então menu inserir, opção fontework. Vou escolher qual fontework eu quero usar. Vou usar essa terceira aqui. Ela já aparece aqui na minha página. Ela aparece bem grande. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar com o botão direito em cima dela e ancorar na página. Então eu vou primeiro diminuir essa fonte. Deixá-la bem pequenininha. Colocá-la aqui no centro. E vou escrever ABC. Clico duas vezes em cima dela e escrevo ABC. Que é o nome de exemplo que eu estou usando para essa universidade. Ok? Ok. Então a parte de cima da minha fonte eu já realizei. Só que aqui é vermelho e aqui eu estou com um degradê. Então vamos colocá-la vermelha com vermelho sólido. Então eu venho aqui de gradiente, altero para cor. Pronto, ela já pegou o vermelho que eu queria. Certo? Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir e vou fazer a segunda fonte ouro. Que vai ficar aqui embaixo. Desta daqui. Para isso eu vou dar um espaçamento bom e trabalhar nessa região aqui de baixo. Ok? Então vamos lá. Eu vou chegar aqui e clico aqui. Dou um espaço aqui. Aperto o Enter algumas vezes. Bem aqui embaixo eu chego em inserir fonte ouro. Por que eu dei esse espaço? Porque como eu estou trabalhando com uma fonte ouro ali em cima, se você coloca outra muito grudada, as guias delas podem gerar alguma confusão. Certo? Então eu vou escolher essa daqui. Ela vai aparecer bem grande aqui embaixo. Eu quero ela um pouco menor. Primeiro eu vou ancorar na página. Certo? Vou colocar ela mais aqui para cima um pouquinho. Ok? Repare o que eu falei da guia, né? Você está com essa fonte work aqui. Repara que ela tem uma guia verde aqui, uma verde aqui, outra aqui e outra aqui. E as outras duas estão lá em cima, está vendo? Se você fica com uma em cima da outra, gera uma confusão. Espera aí. Essa guia é da de cima, é da de baixo. Então, enfim. Né? Melhor fazer assim. A primeira coisa que eu reparo é que a palavra universidade está meio deitada aqui. Então, primeiro vamos escrever a palavra, que é o mais simples. Eu vou colocar aqui. Não é fonte work que eu quero. Eu quero escrever university. Ok? Já tenho escrito a palavra. Agora eu quero deixá-la mais deitada. Então, tudo bem. Eu vou clicar uma vez aqui no verde. Nesta guia aqui de cima, eu vou deitando ela. Ó, 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 ó. Olha que interessante. Ela está ficando mais deitada. Eu quero ela mais deitada. Ó, ó, ó. Opa, está ficando bem parecida. Mais um pouquinho. Beleza. Vou agora diminuir ela. Ok? Mais um pouco. Me parece que está bom. Vamos ver se já está mais ou menos... É, realmente está bem parecido. Aqui está um pouquinho mais para baixo. Ok. Bem, agora a minha fonte work está feita. Como que eu faço para agrupar? É bem simples. Eu clico na de cima ou na de baixo. Tanto faz. Pressiono shift. E clico na fonte work de baixo. Repara que quando eu realizei isso, as guias verdes viraram uma guia azul. De novo. Vamos lá. Clico na de cima e com shift apertado, na de baixo. Agora a guia ficou azul. O que essa guia fica azul significa? Ela está dizendo o seguinte. Eu tenho uma fonte work... Eu tenho um objeto, na verdade, em cima e um objeto embaixo. Agora essa guia se refere a esses dois objetos juntos. Só que se você depois clicar fora, ele perde essa indexação. Então se eu quero que esses dois objetos virem em um só, eu tenho que agrupar. Então eu clico com o botão direito aqui, agrupar, agrupar. Agora, para todos os efeitos, esse objeto é um objeto único. Ele não fica mais desagrupado. Por exemplo, se eu movo a de cima, automaticamente eu vou mover a de baixo também, porque eles são um único objeto. Se eu diminuir aqui, eu vou diminuir os dois objetos juntos. Então repare que agora eu consegui chegar no resultado bem parecido ao anterior. Certo? A última coisa que a gente vai ver nessa aula, vou apagar essa fonte work aqui, é como a gente pode gerar alguns padrões interessantes na fonte work. Em geral, eu não vejo as pessoas usando isso. Ok? Ok?